Aceitação como está Aceitação como está Tem coisas que não vão mudar Tem que aceitar Tem que aceitar como está Dormir e acordar não depende de nós Mas sim de Deus Abraços da arquiveteira Vim um a um partir Sem poder despedir Voltar não dá parar pior E sei que Deus não vai me deixar Não vai Aceitação como está 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 E vais perceber Que faz parte da vida Aceitação Aceitação como está Aceitação Aceitação como está Aceitação Aceitação como está 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 Obrigado.